E em cima da casa de um diretor de café, eu gostava de fazer o trabalho de carinha. Carinha e parinha, nada que a gente não ia. Aí, olha, não vende. Eu vinha de Nanuki aqui, numa 1113, moleque novo, trazer leite para lá em cima de vião, nosso tremendo na época. O horário é bom de eu sair de lá.